Aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia para mim, boa tarde para vocês ou boa noite para vocês. Um ótimo dia, galera. Dia de sair para trabalhar e vamos mandar ripa. Vou dirigir para a região lá de Savannah, Georgia, que dá em torno aí de essa milha cristã vem em cima. Para a galera, não tem o que eu posso fazer, não tive carga essa semana aqui na Flórida. Olha, Benzinho, na verdade até teve carga, mas o cliente que é o dono da carga, ele não tinha carga completa, então ele só queria pagar um pouquinho. Eu falei que tinha que pagar um pouquinho mais, mas ele disse que não, então eu tenho que esperar semana que vem, só na terça-feira que vai ter o caminhão completo. Eu falei, para esperar até terça-feira, para uma carga que não está pagada muito bem, vamos mandar ripa a galera. É melhor ir vazio e carregar alguma coisa amanhã que seja boa. Já me trouxeram aqui e agora manda bala. Arrochaló. Tem que arrochar. Galera aí da Mini-Segonha, é uma frotazinha. Galera, já chegamos, já estamos aqui em Savana, na região de Savana, aqui no posto da Tia aí. Aqui espero para o Carga amanhã, porque ainda não tem carga para carregar amanhã. E é topo, galera. Porque se ficar rodar aí, vai lá para baixo, direção sul, geralmente as cargas começam a aparecer aqui na região de Savana. De Savana para baixo, é onde tem tendência de ter mais cargas. Então, por isso que eu paro antes, espero aqui. Se sair uma carga lá para a cabina do sul, cabina do norte, vai manda o ripa, carrego amanhã e depois volta a mandar bala. Bobo não sou. Agora fazer uma pós-expensão ou um pós-trip. Tirei o caminhão daí, vou colocar lá, tem sombra. Tem que ter muito cuidado ao colocar aí devido o lanceio. No Brasil, uma em fio. Para quem não sabe do que eu estou a falar, não vai deixar esse card aí em cima. Quando você terminar de assistir esse vídeo, vai lá ver esse outro. Agora vou descansar um pouco. Mas antes disso, vou mandar um abraço para a nossa classe dos caminhoneiros a nível do mundo. Especialmente para o Brasil. Talvez comentar em cima de um amigo que deixou aqui para o Gilberto. Mandar um abraço, um abraço forte para todos vocês, galera. Eu entendo que o trabalho no Brasil de caminhoneiro não é fácil. É um pouquinho mais difícil do que aqui nos Estados Unidos. E tem talvez um pouquinho mais... Talvez seja um pouquinho mais fácil de ir lá na África. Falo especialmente Angola, que é o país de onde eu venho. E com experiência de lá também, de Angola, de caminhonagem. Então, agradeço muito o vosso comentário. Agradeço muito a vossa companhia. Tudo de bom. Sucesso é no vosso trabalho, tá, galera? O Gilberto agora vai descansar um pouquinho. Colocar a câmera para baixo. E a gente se vê amanhã. Dormir, mas dormir mesmo, tá? Aí, bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês, galera? Agora é a hora da luta da carga. Vou começar a esperar a carga agora. Já é de manhã, tá, meus amigos? Já está de manhã. Tá, vê aí. Já está de dia. É que eu deixo tudo escuro aqui dentro. Para ver se eu aproveito e descansar o máximo o suficiente. Mas agora, bora para fora, galera. Cufa! Já está. E já levantamos. Fazer dispensão agora no caminhão. E ir lá carregar. Já me enviaram a carga. Aparentemente, vai para Texas. Lá na região de Houston. Então, Gilberto, precisa agora cuidar da higiene pessoal. Fazer dispensão no caminhão. Já volto com vocês, tá, galera? Eu, quando acordo, eu gosto já de fazer a dispensão. Por quê? Porque enquanto eu volto para o banheiro, o caminhão já fica a esquentar o motor. Encher as bolsas de ar. E tudo mais. Tem que dar sempre uma rodada no caminhão completo. Todos os dias, galera. Não importa se você parou de noite. Você já inspecionou antes de você dormir. Quando acorda, tem que inspecionar de novo, tá? Deixa eu só pegar um trapo aí. Para ver o olho. Opa, esqueci a minha colher aqui fora ontem. Fui lavar minha loisa e esqueci ela aqui. Esse Gilberto é muito doido. Esse Gilbertão é doido que não vale a pena. Galera, já estou a mandar ripa. A carga de Texas cancelaram porque o broker inventou uma história aí que não cola muito. Ele falou que o cliente dele lhe mandou um e-mail a dizer que precisa de Step Deck. Eu vou deixar o e-mail para vocês aí já traduzido, tá? É engraçado. Mas isso eu já sei como é que funciona o negócio. Ele assim conseguiu alguém que vai levar a carga dele a um preço um pouquinho mais baixo. Ou a pessoa está mais próxima. Então ele inventou essa desculpa. Mas, pela ironia do destino, bom demais. Conseguiu uma carga a pagar melhor. A rodar menos milhas. E a pagar quase o triplo por milha. Vou rodar 200 milhas e tal milha. E a carga é essa que está a ver aqui agora. Bom demais, bom demais, galera. Agora vou ter que mandar bala porque vou ter que chegar até 2h da tarde. O meu GPS já está mostrando que vou chegar atrasado. Vou chegar aí 2h17min. Então vou ter que me esforçar. Para ver se eu consigo chegar pelo menos 2h10min. E quando estiver próximo a tocar 2h da tarde, vou ligar para lá. Para pedir uns favorezinhos. Para ver se eles me carregam, tá galera? O mercado não está fraco. O mercado está duro, galera. Então a pessoa tem que batalhar muito. Agora, carregamento com vocês, galera. Meus amigos, eu cheguei aqui que nem uma bala. Está nem uma bala perdida. Não deu tempo para gravar nada. O broker, ele diz que aqui fecham 2h da tarde. Mas, na verdade, eu vi o sinal aí. Que eles aqui fecham 4h da tarde. O que eles fazem isso aqui? Eles fazem para acelerar o motorista. Eles querem que o motorista chegue o mais rápido possível. É bem provável que essa aqui é uma carga que necessitava ser movimentada mesmo hoje, infalivelmente. Mas está top demais. O importante é que eu consegui chegar a tempo. E mandar ripa. Agora, vamos embora, galera. Não brinque, meus amigos. Isso aí é pequeno, mas é pesado. Deixa eu ajeitar atrás. De frente está bom. Tive uma sorte tremenda. Quando eu cheguei, não tinha nenhum caminhão. Agora, um, dois, três, quatro, cinco caminhões. Chegaram numa única tacada. Seis caminhões. Com o outro que está lá. Com aquele último que está lá. Vamos pegar o bom papel. Amarrar carga. Colocar lona. E aí vocês vão ficar ligados, tá, galera? Carga curtinha, muito pesada e top. Só vai uma lona mesmo. Tem uma lona de seis. Vou colocar aí. Já era. Adivir. 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 Esse Gilberto não brinca, não. Ele não dispensa comida, galera. Fechado. Vou passar aí um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Ok. Me desculpe aí, nutricionista. Ovo mexido. Bacon. Bacon não. Isso aí que eu já mostrei para vocês no outro dia. Já está cozido também. E umas tostazinhas. Tem que comer para ficar forte, tá, galera? Tem que comer para ficar forte. Ficar forte, forte, forte. Para poder carregar o caminhão. Fechou, meus amigos? Deixa eu mandar para dentro. Em seguida, já estão lá fora, galera. Terminado, meus amigos. Carga amarrada. Isso aí está o show. Gilberto até estava esquecendo de colocar lona, galera. Muito tempo sem colocar lona. É que atrás não fechou totalmente. Mas isso aí é de leve. Isso não é nada. O mais importante é que ela cobriu 99%. Ou 98%. A parte de trás não dá nada. Galera, agora vou começar a mandar ripa. Uma paragem para baixar o caminhão. Caminhoneiro, sempre que para, para baixar, fazer alguma coisa, tem que dar sempre um rolê sobre o caminhão. Para olhar a carga, olhar tudo. Tem que ser assim. Os freios já estão a terminar de novo. Freio da Lalala. Freio que não presta. Não é bom. Do caminhão está bem cheio. Mas aqui do trailer, porque eles colocaram a material diferente. Aí encheram o tanque e mandaram ripa. Porque hoje, para mim, eu só paro por volta das meia-noite. E já lá no lugar em que eu vou descargar amanhã, tem que passar a Atlanta. Atlanta lá é muito tráfego durante o dia. O combustível aqui está 3,74. Agora, meus amigos, aquele aí, está vendo aquele que está lá? Esse aí é o sonho de consumo, tá? Esse aí é o sonho de consumo. E qual é o problema? O problema é o peso. Aquele caminhão, geralmente, GVR, como é que é? Gross Vehicle Weight. Geralmente o nosso, que é o peso geral do caminhão, 80 mil libras. Naquele aí, eu acho que você tem que ir para 110. E você vai pagar mais imposto também. E em alguns estados, você vai ter a inscrição. Esse é o problema. Esse meu caminhão já tem dificuldade. É cabina grande, motor grande. Já tem um tiro de dificuldade devido ao peso. Por isso que eu quero mudar de trailer. Com um daquele aí, só pioraria. Eu não apoio. Opa, meus amigos. Agora é o estado de Georgia, tá? Tem a balança daqui a pouco. Não vou ter que rodar a noite inteira. Pô, Benz, a noite inteira não. Vou ter que rodar uma boa parte da noite. Vou aproveitar para passar a maré. As balanças estão fechadas de noite. Porque de dia é complicado. O meu caminhão está muito pesado. Essa carga aqui é 47.250. Significa que eu estou pesado. Estou acima do peso. Eu acho que eu estou com por aí 80 mil e pouco. Vai e passa. Vai e passa. Ok. Show de bola. Aqui eu pego mais uma balança. E depois já era. Mas a próxima balança eu vou pegar já muito tarde. E agora são sete da noite. São sete e trinta e sete. Eu vou estar a passar na próxima balança. Acho que aproximadamente quente. Não sei. Mas talvez daqui a uma hora e meia. Gilberto mandou muita ripa. E ainda continua a mandar. Está faltando poucos minutos para chegar. Estou a aproximadamente quatro milhas. Está a ver aí? O GPS está a dizer que eu vou chegar nove e cinquenta e oito. Agora são nove da noite e cinquenta e um. Então aproximadamente sete minutos eu chego lá. Fico parado. Eu gosto de parar no lugar porque. Se eu tivesse que parar em algum sítio. Eu tenho que ficar dez horas parado. Que é para voltar e liberar novamente. Onze horas para dirigir. Que vai dar o total de quatorze horas. Três horas que eu vou carregar, descarregar. Tomar banho e comer. Hoje mesmo tive que furar o banho, galera. Porque se não devia parar muito tarde. E amanhã também começar muito tarde. O rei de furar banho, tá, galera? O número um de furar banho. A ideia é começar mais cedo possível. Então, se eu paro como às dez da noite. Quando for por volta das nove da manhã. Já libera o meu logbook. Então aí já posso mandar ripa para pegar outra carga. E assim a bola gira, tá, galera? Já chegamos, meus amigos. Eu aqui achando que vou ser o primeiro. Enquanto o maluco aí parado. Já tirou a lona e já tirou as cintas. Ele amanhã só vai entrar, vai descarregar. E já está top. Eu queria parquear o meu caminhão aí. Porque eu vou ligar o meu motorzinho. Oi, Pio. Aí tem uma casa do outro lado. Então, que era para não incomodar. Eu queria parar o caminhão aí. Mas o espaço está muito apertado. Para me estacionar aí. Está apertado demais. Eu sei que aquele carro podia entrar aqui. Está bom, galera. Então a gente se vê manhã de manhã, tá? O refletor está top, né? Galera, preferi mudar de lugar, tá? Fiquei meio ansioso com o pessoal que mora naquela casa lá. Porque o meu motor, independentemente de estar lá do motorista, mas podia ir sempre um pouquinho de barulho para lá. E eu não sei. Tem o ar condicionado virado para cá. E aparenta ser um quarto lá, nessa direção. Então, para não ter que dificultar o sono da pessoa, eu prefiro mover o caminhão para aqui. E eu também durmo no calor aqui. Bom dia para todos vocês. Já tirei a lona. Já desamarrei a carga. Tem dois caminhos que passaram à minha frente. Tinha um perebilt, cor de laranja, que já entrou. E esse aí. Ele parou aqui. Eu só fui lá lhe falar que era a minha vez. Mas depois, quando eu vi que ele é um senhor, já de idade, eu disse, não, 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 pode ir, pode ir. Eu também ainda não tenho carga mesmo. Então, não tenho preço. Mas o rapaz do perebilt, ele me pediu. Me perguntou se ele podia passar. Porque a lona dele é um tipo de lona, como se fosse uma rede. E ele tinha poucos straps. Eu falei, não, não pode ir. Então, vou ficar aqui à espera. De uma forma ou de outra forma. Eu ainda tenho uma hora e meia, até o meu logbook liberar. Então, até eu entrar, até eu descarregar, já voltar ao set. E possivelmente também já terei alguma carga. Então, não tenho pressa por agora. Tá, galera? Agora vamos lá dentro, no descarregamento. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. levar esse separador de concreto, aquelas pranchas que vocês viram todas aí para levar o separador de concreto, assim já terminaram a obra, então eu vou levar o equipamento deles de volta, esse trabalho é bom porque geralmente eles pagam bem a hora, geralmente eles pagam bem a hora, eu nunca fiz, nunca tive a sorte de fazer um trabalho desse, mas já tem amigos lá no Maine que fizeram e eles disseram que eles não pagam por viagem, eles pagam por hora, geralmente 10 horas garantida, e aí 10 horas garantida lá no Maine acho que era 200 dólares, se eu não me engano, por hora, 200 dólares, e tem vezes que só faziam o quê? Uma viagem, duas viagens, por quê? São cargas curtas, você vai tirar daqui, vai andar cerca de 20, 25 milhas, vai deixar ela e vai voltar mais, já era, então, para 10 horas, 2 mil dólares e você vai trabalhar, nem vai gastar nem 200 dólares de diesel, isso é a melhor coisa, tá galera? A melhor coisa é você trabalhar, gastar menos diesel, gastar menos e produzir mais, isso é a melhor, top de top. Caminho na flota e agora vamos mandar parar, parar daqui a um instante, abastecer o grudão, tomar banho e continuar a arrochar o bambu. Já me falaram para não mostrar mais o banheiro, porque não querem ver homem no banho, tá bom galera, então não vou passar a mostrar mais, tá? De vez em quando vou mostrar, mas já não serve, agora vou banhar. Meu amigo, se eu não mostrar, vai ser mesmo um de vocês que vai me zoar, Gilbetão, já te vejo, já estás há dois dias sem banhar, então tem que mostrar, senão vão achar que eu costumo trocar de roupa no caminhão sem banhar, isso eu não faço galera, isso aqui eu não faço, mentira, eu não troco de roupa sem banhar, eu prefiro ficar um dia e meio, dois dias com a mesma roupa e depois banho e coloco roupa limpa, porque eu até, honestamente, eu não tenho muita roupa galera, eu não sou pessoal de ter muita roupa, vocês me vejam, eu tenho algumas roupazinha para saída, mas deve ser aproximadamente aí que é, honestamente, não passa de desmuda, completa, tanto roupa social, que é falta de gravata e roupas para saída, porque senão, a maioria da roupa que eu tenho são essas lalalas aqui, de 10 dólares, 15 dólares, aí são outras 500, tá? Meus amigos, eu gosto desse posto aqui, ele está na região de Ocala, Ocala, Florida, como vocês estão a ver aí, o Bruno deixou para vocês a cidade, pelo Google Mapa, aqui esse posto, ele está próximo a entrar na Tony Pike, Florida da Tony Pike, geralmente eu não passo pela Florida da Tony Pike, mas vou passar por lá hoje, porque estou com poucas horas, eu quero chegar mais próximo possível, para amanhã de manhã, eu vou rodar um pouquinho, uma hora, para final conveniente, para conseguir descarregar amanhã, porque senão, não consigo descarregar amanhã, e eu tenho que descarregar amanhã, porque eu tenho alguns planos para esse final de semana, não posso falhar de descarregar amanhã, tá galera? Graças a Deus, chegamos na primeira paragem, daqui para outra paragem, dá aproximadamente aí 14 milhas, vou descarregar aqui galera, amanhã de manhã, agora vou descansar, tá? Estou fatigado galera, vou colocar a câmera para baixo, e a gente se vê amanhã de manhã, pessoal meus amigos? meus amigos, quando eu vos falei no outro vídeo, não venham na Florida nessa fase, é devido ao clima mesmo, está horrível, se você está vindo para férias, não vai conseguir aproveitar nada, principalmente as praias, as praias não vai conseguir aproveitar por causa da chuva, viram aí? nem os rapazes sabiam que podia chover do nada, eles tiraram o meu material, colocaram aí fora, do nada, começou a chover, só que o meu material, como é muito sensível, vieram cerca de 4 forklitos, para remover lá para dentro, está péssimo, agora vou parquear o caminhão lá fora, e esperar a minha nota, essa carga, da mesma forma que eu me confundi ontem, eles também se confundiram hoje, é porque eles colocaram, no papel, diz 9 paletas, mas 9 paletas, não especifica se é grande ou pequena, e eles afinal de contas, são uma especia pequenininha, e eles colocaram dentro da caixa grande, e agora para encontrar, a luta galera, a luta, foi difícil, mas no final das contas, encontrou-se, e foi top, talvez, só esse pouquinho de carga que eu descarreguei aqui, 40 mil dólares, tá galera, 40 mil dólares, eu falei no Pog, que material é esse? 40 paus, é complicado, e às vezes o que acontece, os bróqueres às vezes não valorizam, querem pagar uma merda, mas no caso desse aqui, eu não posso reclamar, porque pagou, top, agora vamos para outro lugar, para descarregar outra metadinha, carga molhou um pouquinho, mas eu não tinha o que fazer galera, eu estava a descarregar o caminhão, tirei a lona, para descarregar o caminhão, do nada começou a chover, eles assinaram a minha nota, agora espero que em outro lugar, que eu vou descarregar também, não me complique, eita pá, já vem drama, já vem drama, galera, vou tirar já a lona, é para descarregá-la, mas eles abrem às 8 horas, 8 não, desculpa, 9 horas, então vou tirar a lona, para dar já aquela tapeadazinha, como abriu o sol, e serenou um pouquinho, então vai tirar aquela humilhada, que está em cima, é um imitador de cabeça galera, lá onde eu descarreguei, não deu nada talvez, porque eu descarreguei lá, tirei a lona lá, mas agora aqui, tem que ficar vivo, uma limpadinha, mas também não molhou muito galera, não foi a tempo de molhar muito, porque mal, começou a chover, a chuviscar, eu logo mandei ver a lona, então preservou o material, pronto, está seco, já está em sol, agora vou lá fazer o check-in, é aqui, não sei, não sei se vou ter que entrar aí, de reverso, ou eles vão vir buscar aqui, mas vou lá fazer o check-in, tá galera, mira, mira galera, essa região aqui em Miami, é tudo apertado, você tem que se virar, e tem que fazer manobra, com muita precaução, devido aos carros pequenos, você tem que ter muita precaução, e tem que evitar o máximo possível, não perder os retrovisores, porque se você perde o retrovisor, e está bem enjoado, e que não dá conta, gostar de fazer manobra, já era, então para você evitar perder o retrovisor, encurta as manobras, em vez de fazer uma manobra muito apertada, faz manobras menos apertadas, aí você vai conseguir ter, sempre os retrovisores, no teu ângulo de visão, isso aqui ajuda muito, isso é uma dica, já parqueamos o caminhão, agora, já está fedendo, é hora de comprar algumas coisinhas, tá galera, vou sair no instante, e em seguida, falamos, aí meus amigos, beleza, ontem o Giberton já não gravou mais nada, o Giberton estava cansado, dormi muito cedo, saí, fui fazer umas comprinhas, e voltei, dormi, vou sair agora, vou lá meter a trabalhar o motor do caminhão, para mim são agora sete horas, então vou lá, sete e cinquenta, vou lá meter o motor do caminhão a trabalhar, que é aquele motor pequenininho, o APU, eu tinha que trocar as baterias, mas não troquei as baterias, então vou deixar o motor a trabalhar, porque eu viajo hoje, eu tenho voo às dez horas, então vou só lá, deixo o APU, volto, me troco, viajo hoje, e volto na segunda-feira, vou chegar aqui na segunda-feira, às três da tarde, não sei se na segunda-feira, vou já viajar, ou se na segunda-feira, ou se eu saio na terça, não sei, vou ver, tá galera? Mas por agora, espero que vocês tenham gostado, inscrevam no canal, compartilhem o nosso canal, comentem nossos vídeos, deixem o joinha, compartilhem nossos vídeos, e a gente se vê daqui a alguns dias, tá galera? E aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto